Olá, bom dia pessoal, bom dia minha gente, bom dia meu senhor, bom dia, bom dia, sexta-feira, hoje sexta-feira dia 28, 28 de setembro 2018, é o Bandeira 2 que está começando agora ao vivo aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro, bom dia senhora, um ótimo fim de semana para a senhora, sexta-feira, vamos mandar o menino para a escola, o menino vai para chuveiro e vamos para a escola, bom dia viu, bom dia também para você que vai sair daqui a pouco, vai para o trabalho, vai na tranquilidade, sai de casa um pouco mais cedo para evitar os transtornos no trânsito, etc, não é, é bem melhor senhor, bem melhor, bem melhor, pessoal, vá na paz, vá na paz, bom dia, bom dia também para você aí, o pessoal que já está na luta desde cedo, o pessoal aí da vigilância, o pessoal na portaria dos condomínios, na garagem do transporte coletivo, vocês aí das feiras, feiras e mercados, bom dia também, bom trabalho, já falei com o pessoal da espada aí, o pessoal aí também, os caminhoneiros aí, desde cedo também, aí na luta, aí no pátio dos postos de combustível, pessoal do caminhão do chapéu virado, bom dia, bom dia, bom dia também para a senhora dona de casa, que eu não posso esquecer da senhora, daqui a pouquinho os números, as redes sociais, você vai podendo interagir, vai participando conosco, ótimo fim de semana gente, e você vai ver no programa desta, e você vai ver no programa desta sexta-feira, olha delegado que matou o homem durante um show na cidade de Vitorino Freire, é afastado do cargo e preso, ele já está recolhido aqui no complexo aqui da DECOP, da cidade operária, lá no presídio destinado a policiais, que cometem crime ou estão custodiados à dispensão da justiça, é o delegado lá de Vitorino Freire, o delegado já emitiu uma nota se dizendo totalmente arrependido e pedindo desculpa para a família da vítima, para a família do rapaz, que morreu lá, era um show, era o show do aniversário, ele era delegado, titular da delegacia lá de Vitorino Freire, era o show do Jonas Esticado e o delegado estava lá no camarote quando começou essa situação lá, começou esse problema lá e o delegado acabou atirando, ele apresentou a arma, que é a arma da Secretaria de Segurança Pública e vai responder pelo crime que ele praticou, ele assumiu que matou, ele disse que está arrependido, que ele é pai de família, arrependido, que está sofrendo junto com a família dele, os filhos e etc. E ainda, você vai ver, lá no bairro do Vinhais, ex-companheiro tenta incendiar o carro da mulher, que estava sob medida, olha aí ó, estava sob efeito de medida protetiva, ele teve que fazer, foi lá e tentou incendiar o carro da ex-mulher, não quer mais nada com ele não, não quer mais nada com ele, e aí pediu essas medidas protetivas, e aí se ele tentou incendiar o carro, ela está correndo, é um risco, um perigo muito grande, né? E ainda você vai ver também, Esquadrão Falcão, cumpre, é mandado de prisão, e você vai ver também, ainda tem o policial do CTA, é acusado de agredir funcionário público municipal na loja de conveniência, no posto de gasolina, lá no Itapira, essas imagens viralizaram na internet, a Secretaria de Segurança determinou a abertura de um procedimento na corrigidoria, o policial foi um ato isolado dele, eu estava dentro de folga, estava lá no momento dentro de folga lá, se desentendeu lá no, e aí as câmeras de segurança lá do posto, lá no Itapiracó, gravaram tudo, a agressão praticada pelo policial do, pelo policial do CTA, o comando do CTA também já informou que essa foi uma atitude isolada, que ele vai responder, o policial vai responder, pela atitude dele, que não tem nada a ver com a corporação, não tem nada a ver com o agrupamento do CTA, e vai responder também na corrigidoria, que a Secretaria de Segurança Pública já mandou, abriu um procedimento, e vigilantes que estão em campanha para receber o dinheiro dos acordos que foram feitos na justiça, que eles não foram cumpridos até agora. Fazer uma manifestação na Praça João Lisboa, na Praça João Lisboa, na segunda-feira, através do sindicato dos vigilantes. Muitos já receberam, né, das empresas que prestavam serviço, receberam, e aí tem uma empresa aí que não cumpriu até agora, nada. Agora, imagina, são mais de 400 pais de família que estão aí, a decisão para receber e não recebe, a decisão para receber e não recebe. E ainda você vai ver também, mais um assalto a coletivo aqui na capital, mais um assalto, eu mostrei um ontem ali na subida da Alemanha, né, e agora já teve outro também, outro assalto a coletivo num ponto que é bastante conhecido também. Ali naquela subida da Alemanha é federal para ele meter em assalto de ônibus. E ali, o senhor já sabe, lá em frente ali, ó, ao terminal rodoviário de São Luís. Esse foi lá, vou mostrar daqui a pouco. E o homem acusado de estupro é preso pela polícia, depois que teve a prisão decretada aí pela justiça. O programa está no ar, eu volto o chão. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo, agora são 6h06, 6h06, tá bom? 6h06, bom dia mais uma vez para o senhor aqui na capital, bom dia também aí para você aí no Impílio do Estado. Você já pode ligar, mandar o WhatsApp e ir participando conosco, vai interagindo, é importante interagir, 991-66-1463, é esse aí o WhatsApp, você manda áudio, vídeo, foto, se quiser sigilo, é sigilo total, entendeu? É, pode mandar também, você pode mandar fofoca também, estou aceitando. 991-66-1463. E pode ligar também lá na produção, 321-43014, esse número aí, você fala direto lá na produção. Se tiver nada para reclamar, pode dar salve também, é seu direito. Perfeito, isso, e vá lá no nosso portal de notícias, você sai de casa já perfeitamente inteirado de tudo que está acontecendo, no mundo da política, do esporte, enfim, lá no portal ma10.com.br, ma10.com.br. E vá lá também, se você preferir, manda um e-mail, pode ser, pode ser. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo, tudo certo. Bom dia, dona Noêmia, está lá em Monção, também está assistindo a gente, 86 anos. Bom dia, muita saúde para a senhora, viu? Senhor, muito obrigado por receber a gente todos os dias aí na sua casa. Senhor Sebastião, lá da Jussara e Companhia, lá em Presidente Juscelino, bom dia também. Os taxistas lá do Matheus, lá em Pedreiras, é, bom dia também. E o pessoal aqui do Matheus, aqui do João Paulo também, os taxistas, a Rivelina e o pessoal lá. Bom trabalho, viu? O Juca, taxista aqui no centro, o pessoal do Uber também, muito obrigado. E olha, mais uma alerta em relação aos cuidados, ao entrar e sair de casa. Uma ocorrência de roubo de veículo foi registrada na região metropolitana. Um adolescente de 14 anos, que já foi apreendido várias vezes, por vários tipos de crimes, você nem imagina. Todo tipo de crime. Esse adolescente aí. E olha que ele só tem 14 anos, sabia? Acompanhe os detalhes com o Jace Gomes. Tá na lente. Abimael Amorim Melo, de 19 anos, foi preso e junto com ele, um adolescente de 14 anos, foi apreendido após roubarem um veículo no Jardim das Margaridas. Eu converso com o comandante do 20º Batalhão, o Major Marcos Brito. Como foi que o crime aconteceu? Ok, eles furtaram esse veículo ali no Jardim das Margaridas e se deslocaram pela cidade cometendo crimes, certo? Um deles foi um do nosso policial do choque, no Renascença já. Eles roubaram o celular do policial na parada de ônibus e já estavam se deslocando aqui pelo anil, quando foram interceptados pela nossa viatura 76 no comando do sargento Ivan Nilson. Então, eles foram conduzidos, está sendo conduzidos, né? O menor já teve três passagens, né? Inclusive, semana passada foi encontrado com uma garruncha e uma porção de maconha. Ok. O Abimael também já teve passagem pela polícia? Nós não fizemos o levantamento. Segundo ele, ali, ele disse que não teve passagem pela polícia. Esse tipo de crime é comum aqui na região? Como é que vocês atuam no combate à criminalidade? Exato. Esse tipo de crime realmente é comum. Nós estamos fazendo barreiras, nós estamos fazendo blitz para inibir essa situação de furto ou roubo de veículos. Então, o pessoal fica atento. Nessa situação, segundo o elemento aí, a dona de casa deixou o carro na porta e foi fechar a sua porta com o carro ligado, segundo ele. Então, isso aí, se aconteceu realmente isso, a gente passa aí para as pessoas não fazerem dessa forma. Ficar atento, colocar portão automático, verificar na rua se tem elementos suspeitos para poder sair. Então, isso aí vai inibir muito essa situação de criminalidade. Pois é, olha, nos tempos de hoje não dá para fazer o que essa senhora fez. Tirar o carro da garagem e deixar o carro parado na porta, com a chave ligada na ignição e volta para fechar o portão. Meu Deus, não. Olha, hoje, isso é até para você sair de casa. Você tem que dar uma olhada antes para ver como é que está a rua, observa para poder sair. Quando você for chegar em casa também, são procedimentos normais para a sua própria segurança. Hoje todo mundo tem que fazer isso, infelizmente. Não dá mais para você sair e deixar a porta aberta, encostar o portão e descer do carro para fechar o portão. Entendeu? Você tem que fazer isso imediatamente. Você tem que descer do carro, pedir para alguém fechar. Esse aqui seria o procedimento correto. E esse menino aí, é um menino, porque ele tem 14 anos. Na semana passada mesmo ele estava com uma garruxa, que é uma arma de fabricação caseira, metendo assalto. E agora já estava de novo. Ele que tomou esse carro aí dessa senhora aí. Passagem por tudo enquanto é tipo de crime. Tudo enquanto é tipo de crime. Ele assalta, faz tráfico e etc. E aí ele, se eu quero saber como foi que ele saiu, depois de ter sido preso com essa carroncha aí. Na audiência de custódia lá. O Giz resolveu dizer assim, tem muito futuro, viu menino? Vou te dar mais uma chance. Deu essa oportunidade para ele. 14 anos, imagina, 14 anos. Olha, a média de jovens nas grandes cidades do Brasil, eles não estão nem conseguindo atingir a maioridade. Não completam nem o 18 mais. Porque ou acaba internado numa instituição, ou então vai para debaixo da placa. Aí é cedo. Vai para debaixo da placa. São 6 e 12. São 6 e 12. Olha gente, tem novidade. Novidade como sempre no Presão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. É tipo assim. Usou um dia, pagou só 1 real e 99 centavos. Aí fala em limitar de claro para claro. E mais 10 minutos para outras operadoras. E ainda tem 100 megas para você navegar com o WhatsApp à vontade. Na velocidade 4.5G. Até 10 vezes mais rápida. É. Ou você prefere usar a semana toda. É só 9 reais e 99 centavos com ligações ilimitadas para qualquer operadora. Até 2 gigas de internet. E o WhatsApp, ó, à vontade, à vontade. Essa oferta, dona, vale até repetir. É, eu vou explicar para a senhora. É assim, pagou 1 real e 99 centavos. Se a senhora usar um dia, né? Aí não usou, a senhora não pagou nada. Não tem nada para pagar. Não está devendo nada, né? Ou se a senhora prefere agora usar a semana toda. Aí é 9 reais e 99 centavos com ligações ilimitadas. E é isso aí, minha gente. É isso aí. No Presão Claro você escolhe falar e navegar muito. Por dia ou por semana. E você está esperando o que mesmo? Olha, troque hoje mesmo o seu chip. Passe para o Presão da Claro. Põe o Presão da Claro nesse seu celular. Mande me informar. Preciso ficar sabendo. Preciso ficar sabendo. Nessa nossa relação de confiança é assim. Muito boa. A senhora me informa e eu fico sabendo. Tudinho. Passe hoje mesmo para o Presão da Claro e venha para cá. Ai, malanga. Tem novidade no Presão da Claro. Agora você pode pagar por dia ou por semana. Usou um dia? Pagou só 1,99. Não usou? Não pagou. Usou? Pagou. Agora, se você prefere usar a semana toda, 9,99. Está esperando o quê? Presão nesse celular. E aí? Está dentro? Por dia ou por semana? Claro, você merece o Novo. Pois é. Pois é. Você já sabe, né? Claro. Você merece o Novo. Não é verdade? Então, você já sabe. Olha, mude para o Presão da Claro. Internet à vontade. 4.5G. Você vai falar e navegar à vontade. É isso. E se preferir, você pode fechar esse pacote super econômico. R$ 1,99, se fechar por dia, ou R$ 9,99 por semana. Saiba mais, viu, gente? Em claro.com.br barra Presão Claro. Você merece o Novo. É isso mesmo. E olha, já foi afastado das funções e está preso. No complexo da Delegacia da Cidade Operária, o delegado titular da cidade de Vitorino Freire, o delegado Marcelo Magno Ferreira e Souza. Ele é acusado de ter assassinado o Jôbert de Jesus. O crime ocorreu durante a festa de comemoração do adversário lá da cidade de Vitorino Freire. Ele, o delegado titular, estava lá no camarote da festa do Jonas Esticado. 66 anos de fundação da cidade de Vitorino Freire. E aí teve uma confusão lá. De acordo com os levantamentos que foram já feitos pela Secretaria de Segurança Pública, a briga começou quando a vítima teria tentado entrar lá no camarote, onde estava o delegado e outros amigos lá. E aí começou a confusão. E na confusão, o delegado com a arma armada acabou atirando, atirando na vítima. Acompanhe. Tá na lente. O delegado Marcelo Magno Ferreira e Souza já foi afastado da função de titular da Delegacia da Cidade de Vitorino Freire. O crime ocorreu durante a festa em comemoração ao aniversário da cidade. Na tarde desta quinta-feira, o delegado se apresentou na Superintendência de Polícia Civil do Interior e alegou que o disparo de arma de fogo que matou um homem mais conhecido como Billy Joe teria sido acidental. Estava nessa festa com a comemoração ao aniversário de Vitorino Freire. E teve uma confusão no palco. A vítima teria invadido o palco. Segurança tentava retirá-la e aí gerou uma confusão com segurança. Ele foi chamado e quando chegou próximo, ele viu que a vítima estava muito alterada e ele sacou da arma. Segundo ele, o delegado Marcelo, quando ele apontou a arma na tentativa de subjulgar a vítima, teria acontecido um disparo acidental. Não há informações se a vítima e o autor do disparo tinham algum tipo de rixa. Marcelo Magno teria entrado na Polícia Civil por intermédio de uma ordem judicial. Informações preliminares dão conta de que ele já responde por outros processos e que já teria passado por cinco cidades do Maranhão. Inicialmente, o delegado Marcelo Magno ficará preso por 30 dias aqui na capital maranhense. A partir de agora, quem dará andamento às investigações em torno desse caso é a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa. A delegacia de Vitorino Freire deve receber um novo delegado titular nos próximos dias. No espaço de tempo mais curto possível, nós vamos designar outro delegado. Pois é, está aí o Superintendente da Polícia Civil do interior, o Armando Pacheco, que está na incumbência agora. Ele conseguiu um substituto lá, para colocar lá no lugar do delegado Marcelo, que está preso já aqui no complexo da delegacia DECOP. Lá tem um anexo, que é destinado a esses policiais. Os policiais estão respondendo o processo, os policiais estão custodiados a disposição da justiça. E ele, pelo fato de ter assumido o crime que ele praticou, se apresentou. Veio de lá e se apresentou aqui na Secretaria de Segurança Pública. Funcionário público. Então, ele tinha que se apresentar. O delegado Marcelo Magno, que se apresentou na Superintendência da Polícia Civil do interior, ele emitiu uma nota pedindo perdão pelo ato que ele praticou. Ele disse que está pedindo perdão, inclusive, para os parentes, para os familiares do Billy Joe. Um pedido de desculpa formal aos cidadãos vitorinenses, aos amigos e também aos parceiros lá da cidade. Diz também que vai aceitar de cabeça erguida tudo que for determinado pela lei, pela justiça. Diz o delegado, na sua nota, que quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa que tratava todo mundo com respeito e cordialidade no exercício do cargo lá de delegado. E que, infelizmente, aconteceu essa fatalidade que culminou na morte desse rapaz, que ele classifica como um acidente, que foi um disparo acidental. E finaliza dizendo na nota, o delegado Marcelo Magno, que foi uma tragédia. Ele classifica isso aí como uma tragédia. Para a família da vítima do Billy Joe e também para a família dele, que, segundo ele, está sofrendo muito. Segundo o que ele está argumentando. Claro, ele está à disposição da justiça, a justiça vai definir a situação dele e também ele vai responder administrativamente. Além do inquérito que foi instaurado na SHPP, onde ele vai responder criminalmente, tem um procedimento administrativo que está sendo aberto hoje, lá na Corregedoria da Polícia Civil, na Secretaria de Segurança Pública. Olha, gente, está imperdível, imperdível. No Varejão do Sul, lá foram preparadas muitas ofertas, muitas novidades para você. Toalha de banho, toalha de banho, só R$ 9,99. Coxa de cama casal, R$ 14,99. Travesseiro estampado, a partir de R$ 13,99. Capa para sofá, R$ 49,99. Curtinas, a partir de R$ 29,99. Jogo de cama casal, só R$ 29,99. Mosquiteiro casal, R$ 19,99. Toda loja, viu? Toda loja. Toda loja em promoção. Vá lá e aproveite. Varejão do Sul, ali na Rua Grande, no centro. Lá você já sabe, viu? Lá você já sabe. Ofertas, novidades. Você vai sair de lá e constatar que lá é barato todo dia, viu? Lá no Varejão do Sul, é barato todo dia. Ali na Rua Grande, no centro. Passe por lá e confira. Agora são R$ 6,21. Não perca a hora. Olha os seus compromissos, senhor. Olha os seus compromissos, moço. E também levar as crianças. Ele tem que se adiantar, porque você ainda vai levar esse menino aí para a escola e coisa e tal. Exatamente. E olha, mais um ônibus foi assaltado. Ali na região da Avenida dos Franceses. Ali perto, em frente ao Terminal Rodoviário de São Luís. Isso é da linha do Quatrac. O ônibus da linha do Quatrac. Foi assaltado por dois indivíduos. Esse ponto lá é um ponto crítico. Esse ponto ali, bem em frente. É uma parada que tem bem em frente ao Terminal Rodoviário de São Luís. Eles embarcaram ali próximo da rotatória do Uniceu. Armado de faca. E quando chegou ali em frente ao Terminal Rodoviário de São Luís, eles anunciaram o assalto. Roubaram a renda do coletivo. Além daquele constrangimento, daquele submeto da trocadora. Isso. Xinga a trocadora. E ainda os passageiros também. E roubaram tudo. No aparelho de telefone, no celular, e levaram as cachopas. Nesse horário. É o horário que o pessoal está retornando do trabalho, voltando para casa. Eles fugiram, sim. Fugiram. Fugiram. Entraram ali na área da reserva do Batatã. Ali é uma fita dada. Todo tempo acontece. Eles assaltam o ônibus e entram no mato ali. Aí espera o ônibus ir embora. Aí depois eles saem do mato e vão lá para a rodoviária. Atravessa por dentro, ó. Vão por dentro da rodoviária. Ali eles saem lá no João Alberto, Vila Lobão. Aquela região ali. É direto. Direto. Vez em quando tinha umas operações por lá. Malha metropolitana. Vez em quando tinha. Agora faz um jeito que eu não vejo. A malha metropolitana. Ali em frente ao terminal. Ao terminal rodoviário de São Luís. O BO foi feito. O motorista, o trocador tem que prestar o BO. Tem que fazer o BO. Lá na delegacia, fazer o BO. Para prestar conta na empresa. Exatamente. Prestar conta na empresa. Seis e vinte e três agora. Seis e vinte e três. Seis e vinte e três. Ninguém foi preso. Mande um salve aí. Érica. Está chamando o Iago, o filhinho dela. Para ir para a escola. Hoje tem aula, viu Iago. Bom dia. É lá no Jardim das Margaridas. É no Quatrac. E bom dia. Bom dia também para a Deusa. Oi Deusa. Aí na cidade de Bequimão. Na cidade de Bequimão. Aqui na região da Baixada. E o pessoal lá em Bacurituba. Também. O Jorge. Lá em Bacurituba. Bom dia Jorge. Bom dia. Bom trabalho para você. Está saindo agora também para a luta. Vai para a luta irmão. É isso mesmo. Vai para a luta. Vai para o trabalho. Que Deus lhe abençoe. E também a Adriane. Adriane também. Oi Adriane. Bom dia. Bom dia. A Adriane. Alessandro. A Amanda. Lá de Rosário. O pessoal lá de Rosário. Olha. Vamos falar de uma coisa que. Você sabe que saúde. Quando você fala em saúde. 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 Você fala em saúde. Você fala em hipermeno. É isso mesmo. Hipermeno. Você está com colesterol alto. Triglicerídeo nas alturas. Tontura. Câmbra. Noturna. Má circulação. Acompanhe esse recado. O hipermeno tem conquistado o Brasil inteiro. Estamos aqui em São Luís do Maranhão. Está todo mundo tomando hipermeno. Acompanhe agora mais um depoimento. De mais clientes satisfeitos do hipermeno. Mestre Zé Pio é mais um cliente satisfeito do hipermeno. Mestre Zé Pio está tomando quanto tempo hipermeno já, Mestre Zé Pio? Olha lá. Eu estou tomando hipermeno já com quatro meses. Dentro de quatro meses já senti muitas melhoras já. Porque eu vivia com muitas dores aqui nesse joelho. Passava para esse outro. Eu não podia nem andar. A mulher aqui em casa está de prova. Ela diz. O homem estava todo doente. Mas agora quer ver a disposição? Solta o sol, Ingrid. Mestre Zé Pio é mais um cliente satisfeito do hipermeno. Gente, olha a disposição do homem. Está esperando o quê? Faça com os nossos clientes satisfeitos do hipermeno. 0800 270 1111. 0800 270 1111. 0800 270 1111. Hipermeno, um show de saúde para a sua vida. Olha, você já sabe. Hipermeno não tem na farmácia não, né? Você pode ligar para esses números aparecendo aí no seu vídeo. 0800 270 1111. Aí você já assistia, fala. Eu assisti lá no Bandeira 2. Eu vi a Ingrid. Aí você pode mandar 0800 270 1111. Você pode ir na loja hipermeno. Tem o endereço aí que está no seu vídeo. Ali na rua do passeio 123. Se você não encontrar, tiver dificuldade para ligar, não puder ligar agora, 0800 270 1111, você vai lá na rua do passeio, que faça localização aqui no centro, rua do passeio 123, que é a loja do hipermeno lá de portas abertas para ali receber. Viu? É isso mesmo. Bom dia. Bom dia também para Adriano lá de Cachoeira Grande. Oi, senhor Adriano. Bom dia. E bom trabalho também para o senhor. Bom dia. O pessoal aí de Cachoeira Grande. Também a professora Célia, lá de São João Batista. Obrigado, professora. Boa aula para a senhora também. A Letícia, lá da Vila Samara, na Zona Rural. Oi, pessoal da Zona Rural. Obrigado. Vila Nova República, Coqueiro, Estiva. O pessoal lá do Sitinho, Vila Maranhão. Rio dos Cachorros, também. São 6h27 agora. 6h27. E você vai ver no próximo bloco. O Sindicato dos Vigilantes convoca a manifestação. A concentração acontece segunda-feira na Praça João Lisboa. Estão reclamando ainda pendências judiciais, pagamentos que foram determinados pela Justiça para determinadas empresas e que não receberam até hoje, receberam até agora. Um instante só. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Você está cheia para arrumar a confusão. É demais. É todo dia. Manda um salve para as meninas lá do... As meninas lá do IP, lá do São Francisco. A menina lá do Mateu, lá do São Francisco. É Natália, Adriele, Vânia, Bianca, Fátima, Nilma, Sandila e Silvana. É do Mateu, é eletro, lá do São Francisco. Muito bem, menina. O pessoal também lá do Gril, Churrasco Gril, o Roosevelt, Elinaldo, Dugelina e também Goodson e João Batista. Tem o pessoal lá também que está acompanhando aqui. Olha a diretoria do Sindicato dos Vigilantes que está convocando aí a categoria para a Assembleia. Concentração lá na Praça João Lisboa, na segunda-feira. O principal assunto é fazer uma manifestação, um protesto, pelo fato do não pagamento de determinadas ações judiciais. Já tem a determinação da Justiça para o pagamento e eles não receberam. São mais de 400 pais de família que estão aí nessa pendência. E aí, é claro, tem que recorrer lá para o sindicato. E aí a diretoria está convocando todos os Vigilantes que estão nessa situação para essa manifestação que começa com a concentração lá na Praça João Lisboa. Acompanhe. Está na lente. Olha só, estamos no Sindicato dos Vigilantes com o pessoal da diretoria aqui, o Benedito Daniel Pavão, e o Benedito Raposo do Daniel Pavão, é que o que acontece? Segunda-feira a categoria deve estar se mobilizando, deve organizar uma grande manifestação. Aqui é um conograma de pagamento, uma espécie de tabela para o pagamento, para o cumprimento dessas liminares. E aí ficou tudo certo, ficou acertado, ficou definido. Acontece que agora, faltando apenas uma empresa, que é a Coach Brasil, não houve o pagamento, não houve o cumprimento do acordo. Pois é, Silvão, o sindicato aqui, a diretoria do sindicato está aberta para negociação. Como você falou, a gente tem o eliminar das rescisões dos trabalhadores, porque o juiz condenou e fizeram essa cronograma de pagamento das empresas. Realmente, eles começaram a pagar pouco tarde, mas pagaram algumas empresas. Quando chegou na Coach Brasil, aí, meu amigo, Itaco vai fazer quatro anos, não pagou mais nenhuma parcela. Nós vamos apenas reivindicar o direito dos trabalhadores. Esse cumprimento dessa liminares já vai fazer quatro anos. Cumpriram alguns pagamentos de algumas empresas, conforme o conograma, mas atrasados. E quando chegou na liminares, que é para pagar a rescisão dos trabalhadores da Coach, a coisa empancou. E todos os trabalhadores que são dos municípios de Arari, Cajapió, Cajari, Olinda Nova, Palmeirândia, Penalva, São Bento, São João Batista, Vitória do Mearim, Viana, Matinha, Pedreiras, Presidente Dutra e Bacabal. Todos os vigilantes que trabalharam na empresa Coach Brasil, que são dessas regiões aqui, tem que estar aqui, dia primeiro, que é para a gente poder cobrar quem realmente está devendo e faltou com a palavra e o cumprimento da liminares. infelizmente chegou num ponto que não dá mais para segurar. Incidiu com a ocasião, né? É isso. Pois é. Então está aí a manifestação, confirmada, marcada para segunda-feira, na Praça João Lisboa, concentração lá. Tem muita, a maioria aí, muitos do interior do estado. Júnior lá de Urbano Santos, bom dia, bom dia. E também a Dona Maria do Salgado, ô Dona Maria do Salgado aí no Giniparana, bom dia, senhora. É bom fim de semana, um ótimo fim de semana para a senhora também. O Alex e o pessoal lá do Ipaz e de Cima, também, bom dia. Também uma ótima sexta-feira. Regis Marques, oi Regis Marques, meu colega, jornalista, bom dia. Parceiro de grandes lutas, velhas lutas. Regis Marques, um abraço para você, irmão. Também mandar, deixa eu mandar um salve também para o Adésio, é assim o nome dele, Adésio. Lá de Monsão, está vindo na van, transportando aí os passageiros, vindo lá de Monsão, vem para cá, para a capital. O Moisés também, da van, lá de Tutóia, saiu cedo. Tutóia, Canabrava, lá naquela região, lá trazendo também os passageiros. E o Adilson, está indo aqui para a região da Baixada também, levando passageiros também. Boa viagem, viu? Já atravessou, já está na plataforma do Fé, já está atravessando. E você aí, já pensou em comprar o seu carro novo em menos de R$ 13,00 por dia? É isso mesmo, apenas R$ 13,00 por dia. Você pode realizar o seu sonho de comprar o seu carro zero quilômetro através do Consórcio de Salve. O Felipe Abreu já está aqui. Felipe, bom dia. Bom dia, Felipe. Felipe Abreu, bom dia. Bom dia, Silvão. Bom dia, meu amigo. Então, vamos falar de coisa boa? É isso aí. Consórcio de Salve, com 30 anos no mercado, hoje, última sexta-feira do mês, dia de conquistar sua vitória. Parcelas que cabem no seu orçamento. Para os 20 primeiros clientes que entraram em contato agora, nós estamos com uma redução de 25% na sua parcela. É isso mesmo. Última sexta-feira de setembro, não perca tempo para conquistar sua independência. Certo? Meu amigo empresário, é isso aí. Autônomo, produtor rural, também tem vez. E você também, que não aprovou crédito no financiamento, chegou a hora. Não consultamos SCORE. É isso mesmo. Entre em contato. Nosso número aqui na tela, 3303-5519. Eu vou passar agora a bola para o nosso amigo Silvão, que ele vai dar maiores informações. Ok, obrigado aí, Felipe. Portanto, então, está valendo as primeiras 20 ligações agora, na promoção que o Felipe está deixando aqui. As 20 primeiras pessoas que ligaram. Você já pode continuar ligando. Vai ligando, vai ligando, vai ligando. Esses números estão aparecendo aqui para você. Ó, 3303-5519, é o convencional. Manda aí, 982-2020-359, 984-31-19-14. Viu? É. Esses dois últimos números aí, eles são... Você pode mandar mensagem do WhatsApp, né? E pode ligar também. Você sabe, o representante autorizado do consórcio de sal fica ali, no edifício Golden Tower, no Renascença, sala 113, primeiro andar, fácil localização. E os telefones, esses que eu vou repetir aqui para você, 3303-5519, 982-2020-359 ou 984-31-19-14. Esses números também funcionam como o WhatsApp. Não perca tempo, vai logo ligando. Você já imaginou, adquiriu o seu carro pagando menos de R$ 13,00 por dia? Essa oportunidade é a única que só o consórcio de sal está dando para você. São R$ 6,38 agora. E olha, foi inaugurada aqui na capital a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância e Conflitos Agrários. Somente 10% dos crimes relacionados a conflitos no campo que aconteceram entre 1985 e 2017 no Brasil, foram parar nos tribunais. Ou seja, dos 1.904 homicídios registrados nestas situações, somente 113 foram julgados. Muitos desses casos aconteceram aqui no Maranhão, que é o quinto estado, com maior incidência desses crimes, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Além dos conflitos de terra, as ocorrências de discriminação religiosa e racial também são recorrentes por aqui. No início do mês, um homem invadiu um terreiro no Saviana, na capital, e destruiu todas as imagens de santos do local. Este babalorixá lamenta a falta de liberdade religiosa. Sofremos muito preconceito. Hoje, se a gente andar com uma guia no pescoço, andar paramentado como hoje nós estamos, paramentado no estado do Maranhão, nas ruas de São Luís, somos discriminados. Corre risco de alguém nos agredir, pessoas intolerantes. Então, hoje a gente não pode andar paramentado. Hoje, por muitas discriminações, nós andamos hoje com nossas roupas normais, não andamos paramentados, por medo de alguém vir nos agredir, nos faquear, nos matar, alguma coisa desse jeito. Por causa da grande incidência dessas ocorrências, foi criada a Delegacia de Crimes Raciais, Delitos de Intolerância e Conflitos Agrários. Hoje, elas terão um local específico para chegar, não vai chegar aqui e ter que deslocar para uma outra delegacia, que fica, digamos, lá na cidade operária ou distante. Chega aqui, elas já terão atendimento completo de duas secretarias, Secretaria de Igualdade Racial e da Secretaria de Segurança Pública, com possibilidade também de atendimento pela Secretaria de Direitos Humanos. O espaço que funciona no centro é específico para atender crimes de racismo, injúria racial, xenofobia, intolerância religiosa e questões da terra. A força do Estado é maior e que a força do Estado defenderá a democracia, defendendo aquele que esteja correto, independente de quem ele seja, independente do que ele acredita e do que é como ele viva. Esta delegacia só vai perguntar quem cometeu o crime contra quem, não importa o autor e não importa a vítima. A pessoa terá razão ou não para justificar a intervenção policial neste campo dos crimes raciais de intolerância e crimes agrários. A ideia é que as Secretarias de Segurança Pública e Igualdade Racial trabalhem em conjunto. As escolas quilombolas estão sendo recuperadas, estão sendo instaladas e equipadas no interior do Estado do Maranhão. Hoje no Maranhão nós contamos com 19 escolas quilombolas, escolas mães, como se chama aqui, e temos também alguns anexos dessas escolas que estão funcionando nos quilombos. O desejo nosso é expandir cada vez mais, que você chega primeiro com a educação, depois também nós temos a questão da saúde. Para quem sofre com a intolerância, a ampliação dos núcleos de assistência é uma esperança de um futuro, onde o medo não vai mais fazer parte da rotina deles. Recentemente nós tivemos uma delegação grande, fomos a Salvador, o fórum, e a cultura de Salvador, a gente quer trazer para cá. Você chega lá, você é respeitado por todo mundo, um motorista de um táxi, um motorista de um Uber, num restaurante, nós estamos paramentados, entendeu? Mas em São Luís, infelizmente, a gente não pode fazer isso. É, sem sombra de dúvidas, a gente aí precisava de um espaço, assim como o idoso tem lá o seu espaço para denunciar violência, maus tratos e tal, a mulher também tem lá o seu espaço, tem a casa da mulher brasileira e tal, e é perfeitamente aceitável que isso aconteça. E faltava essa delegacia também para o pessoal das minorias, né? Tanta discriminação que tem, e às vezes se vai num local que não é um local apropriado, serve até de motivo de chacota. Tem um caso bem emblemático que acabou acontecendo, esse cidadão, ele é rodoviário, ele é rodoviário. Ele está aí, roda até hoje na linha do transporte coletivo da cidade. Ele sofreu uma agressão, né, de racismo dentro do ônibus, e aí foi tão humilhante que ele foi a uma delegacia. Não vou citar aqui qual foi a delegacia. E aí quando ele chegou na delegacia, que está lá para registrar, aí o policial lá da permanência gritando, disse assim, e aí negão, qual o problema aí? Entendeu? Ele, coitado, voltou e não registrou, e não registrou a ocorrência que tinha sofrido. Inclusive do próprio funcionário, do fiscal da empresa. O senhor rodoviário está até hoje aí, ele sabe que eu estou falando com ele. Claro que não vou identificá-lo para ele ser um constrangimento maior. São 6h44, 6h44. Depois passa a localização aí, Odria, da delegacia, né, para as pessoas que precisarem aí, para denunciar o decreto de racismo, o pessoal aí que vive nessas regiões aí de conflito agrário, porque agora eles têm um espaço próprio para eles denunciarem para que as providências possam ser tomas. Me passa aí, viu? Confere. Atenção, atenção, pessoal, atenção, atenção, pessoal, atenção, atenção, pessoal. Neste final de semana, o Magazine Luiza está cheio de novidades, muitas novidades para você nas suas lojas. Olha, são 15 lojas aqui no Maranhão. Novidade, sexta, hoje, sábado, amanhã e domingo. Tem muita promoção, tem muita promoção. Bota fora Magazine Luiza, é isso mesmo. O Magazine Luiza está fazendo uma grande promoção. Olha só, são muitas ofertas, até 50% de desconto. Smart TV, 50 polegadas, Samsung, de R$ 2.599,00. Ou em 24 vezes, de R$ 119,00 no cartão do Magazine Luiza. Essa daí é a televisão bonita, né? Olha, colchão de molas e sacada, mais box, casal, por R$ 899,00. Ou 15 vezes, de R$ 66,00 no cartão do Magazine Luiza. Olha que cama bonita, show de bola, show de bola. E o Smart Galaxy J4, esse é a varada. 16 GB, por R$ 699,00, ou em até 10 vezes, R$ 69,90, sem juros, em todos os cartões. É, esse Samsung Galaxy J4. Ar-condicionado, 9000 BTUI, de R$ 1.099,00, ou 15 vezes, de R$ 79,90, no cartão do Magazine Luiza. Smart TV, 32 polegadas, Samsung, por R$ 1.099,00, ou até 15 vezes, de R$ 81,00, não é? 15 vezes, de R$ 81,00, no cartão do Magazine Luiza. É, gente, é o bota-fora, é, bota-fora. É, 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 de portátil, tem sanduicheira, batedeira, ferro de passar, por apenas R$ 49,90, cada. Sabe? Mas atenção. Só sexta, hoje, amanhã, sábado e domingo. Em todas as lojas do Magazine Luiza. Vem ser feliz, São Luís, na loja do Magazine Luiza. João Paulo, Centro, Maiobão e Coab. E Coab. É isso mesmo. Meu Deus, quantas ofertas, né? É? Não, é. Quantas ofertas. Eu fiquei bege. Tantas ofertas. E ainda você vai ver, no próximo bloco, policial do CTA. É flagrado por câmeras de segurança, no posto de combustível, na loja de conveniência, espancando um servidor público municipal. As pessoas ficaram revoltadas e postaram o vídeo, que viralizou, na rede social. O policial do CTA é um policial que ele tem uma preparação. E outro dia ele vai falar com o comandante Ismael sobre essa preparação diferenciada que ele tem. Ah? Aguarda aí. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Manda um salve para Luzinaldo, lá da cidade de Bequimão. O Rafael, que é mototaxista. O pessoal do mototaxi também, lá no Coroadinho, lá na unidade mista. Manda um salve para Sofia, Brasil, na Raposa. Bom dia, dona Sofia. É uma ótima sexta-feira para a senhora Marília Martins, lá do Angelim, nossa colega. É, Rocha, é no Pedra Caída. São 151, viu, Rocha? Está na hora de tu te interessar para ir para o serviço. Olha, as imagens mostram um ato de agressão praticada pelo policial militar Eduardo da Luz Soares. Olha só, é o policial espancando, está em uma loja de conveniência. Ele é lotado no centro tático aéreo. A vítima é Anderson Pereira da Silva, servidor público municipal. Olha lá, ó. O policial espancando. O ato da agressão e tentativa de homicídio ocorreu em uma loja de conveniência, no posto Itapiracó. Localizado ali na... É, Joaquim Mochel. Além de ter sido espancada, a vítima ainda foi alvejada com um tiro de pistola. O policial estava na folga. Né? O comando do CTA já informou que foi um ato isolado, né? Do policial. A vítima está internada no centro médico. E em nota, o comando do CTA informou que está tomando ciência do caso, né? É, olha lá o tiro que ele vai efetuar na vítima lá. Olha. Lá, tem... As imagens das agressões são muito fortes, né? A gente teve que tirar algumas das imagens, porque tem muita criança vendo, né? Mas ele barbarizou com esse rapaz aí, espancando a vítima e depois ali fora ele dá o tiro. Lá na vítima. O comando do CTA diz que não compactua com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. Olha lá. Se for um jab de direita, que ele deu na pessoa aí. Então o comando do CTA diz que não compactua com esse tipo de atitude, com esse tipo de comportamento. O comandante diz também que foi uma atitude isolada desse seu policial aí, soldado da luz. Que ele vai responder, né? Devidamente e arcar com as suas responsabilidades. Diz o comandante que o policial do CTA, ele deve ser exemplo aos demais policiais da sua unidade e das outras unidades também. Já foi aberto também um procedimento lá na corrigidoria da Polícia Civil. O secretário de Segurança Pública mandou afastar o soldado da luz das suas funções e mandou também apreender a arma. Foi a arma que ele utilizou para atingir a vítima já ali na calçada do posto. Um perigo ali, porque logo ali está passando o tráfego na avenida ali Joaquim Mochel e os caras passando lá atrás. De repente poderiam um tiro desse atingir até alguém. Uma pessoa que está passando ali pela Joaquim Mochel. Olha lá o disparo. Você viu o clarão do estampido da arma de fogo. A pistola. E o secretário já mandou recolher, já mandou apreender essa arma aí. São 6,54. Gente, olha, nós colocamos virades em nossas portas. Estão sempre nos prevenindo na nossa casa, né? É. A gente está sempre que tem que estar atento, protegendo a nossa vida contra a ação dos bandidos. Né? Porque será que a prevenção da nossa vida não é a mesma quando o assunto é saúde? É. Por exemplo, toda mulher deve fazer a estereoscopia. É. Estereoscopia. E esse é um procedimento que é simples, que acaba detectando doenças no útero, como miomas e outras. E outras. E outras. Inclusive o câncer. Inclusive o câncer. Olha, que infelizmente o câncer é muito frequente. E o câncer, quando ele é detectado com antecedência, a senhora tem muito mais chance, o senhor também tem muito mais chance de alcançar a cura. Mas tem que ter a prevenção, a consulta periódica, o médico e coisa e tal. Outra vantagem desse exame é que muitas das vezes a mulher tem dificuldade de engravidar. E o motivo às vezes é até simples. Mas aí só esse exame pode conseguir detectar. Como é que a senhora vai saber se não fizer o exame, né? Além dos hospitais, só a clínica da família possui a alta tecnologia para realizar esse tipo de exame. E o preço, esse é que é o diferencial da clínica da família. O preço é bem menor, né? É bem menor. Porque a clínica da família, né? O preço lá na clínica da família, o preço e a qualidade na prestação do serviço, do seu atendimento, caminham de mãos dadas, caminham junto. Ó, tem uma frase que diz assim. Se você esperar as condições perfeitas para fazer uma coisa, você nunca vai fazer nada. Porque vai ficar, espera, espera, não, amanhã, 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 amanhã. E vai passando e você não faz. Então, não perca tempo, viu? Procure o ginecologista lá da clínica da família, né? Manter a sua rotina e cuide da sua saúde, dona. Olha, amanhã é sábado, eu quero lembrar. Amanhã é sábado, né? É, que tem a promoção da ultrassom. É, amanhã é dia de promoção, ultrassom. Por um preço acessível, cabe no seu bolso lá na clínica da família. É, a clínica da família tem lá na Guajajara, que fica ali em frente a Pneu Aço. Aqui na Deodó, no centro próximo aqui do Liceu, bem do lado do Liceu. E agora essa lá do Turu, né? Que inaugurou, já está em fase de ampliação. Ali bem próximo a sair do Parque Vitória, em frente ao Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga. Olha, ligue antes de você chegar já certo. Isso, 389-4122. Ou WhatsApp, 988-787-885. 30, 8, 9, 4122-988-787-885. Clínica da família, cuidando da sua saúde e também dos seus familiares. Tá? É, é isso mesmo. É isso mesmo. E manda um salve também para o Arnaldo. Oi, Arnaldo. Está lá em Chapadinha também, está vendo a gente, o pessoal lá da UPA. Apolo, está se preparando para ir para a escola. O Apolo é lá em Alcântara. Já deve ter saído o Apolo, viu? É, é... E manda um salve também para... É, é... Isiane. É, também lá em... Em Matões. Obrigado, Isiane. André do Bom Jesus também, passou por aqui. É, bom dia. Charlie do Parque Jair, está sempre ligado. Babado Novo, ele não sabe onde é o Babado Novo. Ah, rapaz, tu precisa andar na cidade. Grazi e Paola, lá do Novo Horizonte, também já estão saindo para a escola. E manda um salve para a Silvana, da rua. São José, Jardim Tropical. Emily, que não queria acordar para ir para a escola, já foi. Já foi também. Já foi. E a galera lá de Cururupu. Ô, Zeca Belezinha, é o colega lá em Cururupu, também, está lá acompanhando ali. E manda um abraço também para Denise. Viu, Denise? Tá? Um abraço para você também. Ela que está lá em Arari. Obrigado a todos vocês aí no interior do estado, aqui na capital. Um ótimo fim de semana. Se for dirigir, não beba. Cuidado na estrada. Se você vai fazer essas viagens mais perto, aqui na cidade mais perto também, muita atenção na estrada, viu? Assista a seguir. O Bom Dia Maranhão. Hashtag partiu. Fui! O Bom Dia Maranhão. Não é? É? Não é? O Bom Dia Maranhão. Tchau.